Estou com meus amigos aqui, o Ney Nando, rapaziada de São Paulo, sucesso no Brasil inteiro. Feliz de estar aqui, né Ney? Bom demais, feliz demais, rapaz. Principalmente quando é um resgate da música sertaneja, o Nhozin que foi tão sucesso e hoje gravando e resgatando essa história aí, né Nando? Nhozin é parte da história, parte da música, é uma bandeira viva, né? E a gente tem a honra de estar prestigiando esse evento. Parabéns, Nhozin, felicidade pra você, muito sucesso. Nhozin, maestro, arranjador, produtor, diretor, um grande músico. Como se não bastasse atrás desse grande músico, um grande homem, humilde, cobertor de seus deveres, e um grande pai de família. Ele e sua esposa séria formam um grande pai. Com vocês, Nhozinho! E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.